O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus de ofício a um jovem de 21 anos preso preventivamente por tráfico de 116 gramas de maconha. O magistrado ponderou que a segregação cautelar do rapaz é contraproducente do ponto de vista da política criminal e permitiu que ele aguarde o julgamento em liberdade. A decisão acolheu um pedido da defesa do jovem que questionou a prisão argumentando que não havia fundamentação idônea para tal. Eles apontaram que o acusado é réu primário, tem bons antecedentes e que foi apreendida uma pequena quantidade de drogas. Ao analisar o caso, Barroso considerou que o mandado de prisão expedido contra o acusado não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Uma japonesa de 65 anos foi vítima de um golpe de cerca de 160 mil reais após receber o contato de uma pessoa que dizia ser um astronauta russo e que pedia dinheiro para voltar à Terra. A mulher conheceu o falso astronauta em junho pelo Instagram. Inicialmente, ela não desconfiou do golpista por encontrar várias fotos do espaço nas redes sociais dele. Em conversas por um aplicativo de mensagens japonês, o golpista teria dito repetidas vezes que amava a vítima e que queria casar com ela. A mulher, acreditando que precisava custear a viagem de volta do homem para a Terra, pagou o valor em cinco parcelas entre os dias 19 de agosto e 5 de setembro. Porém, quando os pedidos de dinheiro prosseguiram, a mulher desconfiou do caso e entrou em contato com a polícia, que está investigando a situação. Dois dias após ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em Brasília, José Luiz Datena esteve com o ex-presidente Lula em um jantar promovido pelo ex-governador Márcio França, em São Paulo, na noite deste domingo. O primeiro a divulgar o encontro foi justamente o anfitrião, que ainda disse que Datena cravou a vitória de Lula por 1 milhão e 400 mil votos. Poucos minutos depois, foi a vez do petista compartilhar o registro. De acordo com ele, a conversa foi sobre São Paulo e o futuro do Brasil. Ao colunista Igor Gadelha, do Metrópolis, o apresentador da Band disse respeitar ambos os candidatos. Na noite desta segunda-feira, o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que não aceitará ter o bandido em situação de vantagem em relação ao policial. As declarações foram dadas durante um debate na Band com Fernando Haddad, que também é candidato ao cargo. A fala de Tarcísio surgiu após o petista fazer uma pergunta sobre segurança pública e o uso de câmeras nos uniformes dos policiais. O candidato do Republicanos disse que a era de tratar o policial como suspeito e o bandido como parceiro vai acabar. Ainda afirmou que pretende investir em tecnologia, valorizar os agentes e aumentar o efetivo da polícia civil e militar. O cantor Leonardo Gonçalves usou as redes sociais para criticar o apoio dado por líderes evangélicos ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. O artista os acusou de mentir para ganhar votos para o chefe do executivo e disse que isso custa muito caro a credibilidade do evangelho. Ligado à esquerda, Gonçalves afirmou que os cristãos precisam combater a mentira com a verdade. Para ele, defesas de pautas de costumes promovem pânico moral sem fundamento. Gonçalves ainda diz que caso Lula ganhe, ele não fechará as igrejas, não vai perseguir cristãos, não vai obrigar as igrejas a realizar casamentos gays, nem acabar com a separação de banheiros por gênero.